Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta, e hoje estamos na área rural de Apucarana, no Paraná, e aqui uma casa, uma casa antiga aí, abandonada, e eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui no ano de 2003, nessa casa morava aí um casal e a esposa acabou ficando doente pessoal, ela ficou muito doente aqui nessa casa e ela tinha que fazer um tratamento e como a mãe era viúva, a mãe veio para casa cuidar da filha, acabou vindo aqui para casa para cuidar da filha, e esse tratamento ele durou mais ou menos aí um ano, indo para hospital, voltando, ficando internada, segundo relatos que me contaram, segundo histórias que o povo conta, a moça ela tinha câncer e ela tinha que fazer tratamento aí todos os dias, quando arruinava mais, ficava internada, e a mãe ficou na casa para cuidar da filha quando estava aqui, e quando a filha estava para o hospital internada, a mãe cuidava da casa, cuidava do genro, passou-se um ano, isso aconteceu no ano de 2003, passou um ano e a filha finalmente ela foi curada, recebeu uma bênção, foi curada da doença e quando ela achou que a vida dela ia voltar ao normal, ia ser novamente como era antes, aí que ela teve uma grande desilusão na vida. Quando ela voltou para casa, curada, não precisava mais do tratamento, com uma semana ela junto com o marido, o marido chegou nela e falou que ia embora, que não mais a amava, que tinha outra e que ia embora. Ela ficou triste, mas ela deixou o marido, né, falou, já que não gosta mais de mim, fazer o que, né, o marido foi embora, mas para surpresa dela, o marido juntou com a sogra, pessoal, ele foi embora para viver com a mãe dela, exatamente. Nesse um ano de convivência que ele teve com a sogra, morando no mesmo teto, os dois acabaram virando amantes e o marido abandonou a filha para ficar com a sogra. falando assim, é algo que nem dá para acreditar, mas essas coisas acontecem, eu mesmo já vi muitos casos parecidos, né, e eu quero o comentário aí de você, meu amigo, minha amiga, comenta o que você achou da história, né, uma história que não teve aquele final triste, como alguns dos vídeos tem, teve um final bonito aí, né, um final que a mulher se curou aí, se curou da doença, mas infelizmente ela, enquanto ela estava doente, ela estava sendo traída pelo marido e pela mãe. Estou gravando no ano de 2023, para quem não me conhece, eu sou Marcos Rony e você está na TV Pardal. Eu falo aí o nome do canal e meu nome porque tem muita gente que me chama de Valmir, eu não sou Valmir, eu sou Marcos Rony. E a casa, pessoal, vocês viram aí? É uma casa que não tem muito o que mostrar, né, por isso eu apenas entrei e contei a história aí para vocês. Segundo informações, depois que o marido se juntou com a sogra, a filha acabou ficando sozinha mais algum tempo e depois ela acabou se casando de novo e tocou a vida dela. Quem me contou a história não soube me falar se o casamento da mãe e do Gerro foi para frente. Não souberam me falar quanto tempo durou essa união aí, né? Mas, digamos aí que foi um final feliz aí para todo mundo, apesar da traição da mãe e do marido. E a vocês, meus amigos, quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a todos que me seguem, que me acompanham. E lembrando vocês que todos os dias às 7 e 15 da noite, vídeos novos aqui na TV Fardal, seu canal que mostra casas abandonadas e que conta aí histórias que o povo conta. Tchau, pessoal. Até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo. vídeo. Olha só, pessoal, aqui nessa baixada aqui, um pequeno riacho. E olha só que lugar bonito, hein? Ali casas abandonadas. Na verdade, aqui é uma colônia com cinco casas antigas abandonadas. E aqui o rio, ó. Desce ali, desce para cá e aqui passa num buraco aqui, ó. Ali em cima é a minha pista. A rodovia. Ué. Quem é o cantor? Olha lá o Baltazar mais uma vez aí, Baltazar. É nóis, que heróis, mais uma vez. Lugar bonito, hein? Você viu que lugar show, cara? Realmente. Lugar fantástico. É fantástico. É isso aí. É isso aí. Falou, Baltazar. Valeu, valeu. Abraço. Segue lá, pessoal. Não esquece o Voltando ao passado, hein? É isso aí. Se não, ai, ai, ai. Beleza, Baltazar. É isso aí. Que bom. Essa TV guarda tá liderando a audiência. Já tá marcando presença até internacional. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira essa TV guardada. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira essa TV guardada. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.